Escuta! Pessoal, mandei pra vocês que é o Zaburna, pessoal. Gente, beleza, pessoal? Oi, canais! Né? O que é o Robson? Gente, boa tarde pra vocês, né? Boa tarde pra vocês, né? Eu liguei na Record, né, pessoal? Só passa coisa que não presta, né? Passando essas novelas chatas que é repetindo, né? Os dentes mandamentos, nem quantas vezes você já passou. Não, você é enjoado, pessoal. Ninguém gosta de fazer essas coisas, não. Nem me livre. Pessoal, bem-vindos vocês, né? Bem-vindos, tudo vocês. Ruazinho, tudo bem? Ruazinho com você, Ruazinho? Ruazinho, tudo bem, Pinkie Pie? Os animos também. Feliz com vocês, né? Gente, tô tranquilamente, né? Tô tranquilo aqui na soja, né? Gente, 12 minutos. Rapidinho aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, né? A Zabizabur, né? Então, gente, o Ruaz, pessoal, arrumou uma amiga pra ele, né? Gente, é uma amiga da mãe da menina lá, né? Ruazinho não sabe o nome, né? Ruazinho não tem que ter falado o nome, não fala logo, né? Ele fez a cartinha, né? Quem não sabia o nome da menina. Acho que é a Sofia Catlin, né? Ruazinho falou, né? Como ela disse, faria. Ela é o nome da menina, né? Ruazinho falou e não falou o nome, né? Mas a Sofia mesmo, acho que é aquela bem... Acho que é um cachinho, bem fortinho, né? Acho que ela é bem bonitinha, né? Com a voz docinha. E, irmãozinho? Ruazinho é sadadão, hein? Então, tá. Pessoal, é o seguinte. O Raimundo falou tudo a verdade ontem, né, pessoal? Os deveres de não ser, né? Evitar essas coisas de bebida alcoólica, né? Quanto aquela mulher franca que entrou com a Patrícia, né, pessoal? Não foi um traçoeiro, não, viu? O Gênero, pessoal, tá com raiva dessa mulher, viu? Ô, minha filha. Minha filha do céu. Você só parece ser um... Estarago mesmo, viu? Gente, o Gênero, ele... Ele tá trabalhando, né? Não sabe, né? No telizinho dele, né? Eu quero chamar ele aqui pra falar um pouquinho da Fábio, né? Ele tá lá no serviço dele com o Murilo, né? O dia de luta, né? É o segunda-feira, dia de luta pro mundo, né, pessoal? Dia de luta, né? O Justino foi trabalhar na sexta porque ele tava muito cansado, né? Então tá. Trabalha demais, né? Dirige demais, né, carinho? Vai descansar um pouquinho, né? Mas quem trabalha muito é o Tigrão, né? O pessoal ali fica de plantão, né? Ele trabalha lá onde o Ramoro era porteiro, né? Então tá. Ele tem carro, fica fácil pra ele, né, pessoal? Graças a Deus, né? Caminotona dele lá, né? Então, gente. O Otis e o Ben tá aqui, né? Ben tá aqui, né? Eu acho que o Otis saiu, né? Quando viu o carro dele lá, na esquina, né? Então, gente. O Raimundo falou tudo ontem, né, pessoal? O Raimundo ainda vai marcar reunião, falando daquela Fábia. O Raimundo, viu? Ele vai marcar reunião depois, tá? Ele disse que vai cadastrar o Jeno. Aqui abriu sem falta, viu? Viu, Anzinhos? Sem falta. Vai ter uma reunião, viu? Acho que vai ser 50 minutos, né? 50 minutos. Esculambando, né? Vai dar moral pro Picapai. O Jeno esculambar, né? Que ela não tem jeito, né? Tudo isso promete. Ela promete. Promete lá pra noite. Deu-me livre. Levou o Juan pra sair, né? Era umas 9h30. O Picapau reclamou. Se eu me lembro que o Picapau reclamou, né? O Picapau reclamou que era umas 9h30. A mulher se chega aqui meia-noite. Nossa, eu fiquei com raiva. Queria xingar essa mulher. Esculamba toda essa mulher. Não queria mais. Deu-me livre. Xingar essa mulher todinho. Aí o Picapau fez um vídeo esculambando, né? Mudou a voz grossa lá e esculambou. Falou o talo, né? Aí na TV Jornal foi a reunião. Esculambou com ela e ficou com o Puff, né? Que fez coisa errada, né? Não, gente. É fácil, né? O Juan, ainda bem que o Juan, ele tem boca sadia, né? Ele conversa bem, né? Com as pessoas, né? Como é que ele trata as pessoas bem, né, pessoal? Essa Fábio, a gente, ele... Só fazia conversar bem com as pessoas das pessoas, né? Ela fica na Patrícia. É um grude miserável. Essa Patrícia, eu não me livre. É um grude miserável, né? O Picapau tá aí passando uma informação. A Patrícia, pessoal, era mais intermitida com essa Fábio, né? Era mais intermitida, né? Com aquele Bruno, né? O Bruno falou que ia arrumar emprego pro Juan. Cadê o emprego? Cadê o emprego? Cadê? Não, Juan, não vai atrás disso, não, Juan. Uou, Juan, o Bruno te prometeu emprego. Então, vai lá disso, não. Raquel, vai arrumar um emprego pra você, Raquelzinha. Arrumar um emprego pra você. Que você goste, né? Vai arrumar um emprego. Porque agora tá muito difícil, né? Arrumar um emprego, né? Picapau viu aqui no jornal, falou pra mim que tá muito difícil arrumar emprego, né? Tá muito caro. É muito dinheiro, viu? Um monte de dinheiro, viu? É igual você comprar um carro, zero quilômetro. Não é muito caro, né? Você não vê que é caro, né? É caro as coisas, né? É muito fácil do que comprar carro, né? Muito caro se precisa de emprego aí. Deu meio livre. Você compra uma televisão LED, não é muito caro assim, né? Isso é difícil de controlar. É bom disso. Não demorar, tanto só. Tem que demorar bastante pra comprar, né? É igual esse serviço aí. Uma que quer tanto trabalhar e não tá dando, né? Por causa do dinheiro aí, né? Mostra o dinheiro, né? Ele tem dinheiro e não promete, né? Então, manda ele pra puta que pariu. Só isso. Manda ele pra puta que pariu. E esquece, né? Esquece isso, né? Ele também tá nas fofocas, nas fofocas. E bebe muito, bebe muito, bebe muito, né? Nossa, esse povo, o Raimundo falou. Uma livraria de você, desse povo. O povo quer conversar besta. A Jane tem uma boca de sogra. E você, minha filha, se parece com hipopótamo. Pra dormir nesse mato. E não me levanta mais ali, né? É uma dormição, uma dormição. Não chega aqui, 10 horas, leva o menino e chega aqui meia-noite. Ixi, mas assim não tem jeito não, viu? E não sai de manhã, não. E não sai, não. Sai logo de noite. Sai logo de noite pra chegar meio dia com o menino aqui. O Juan com aquela cara dele de azurudo. Não gostou, né? Eu vou me virar sozinho com a minha mãe. Eu vou pegar minha mãe, eu vou me virar sozinho. Pegar minha Sofia. Vou me virar sozinho. Vamos falar assim. Vou virar sozinho, viu? Se virar sozinho, você tenta aí. Eu vou me virar. Não vou atrás de Fábia, não. Porque senão ela vai ficar com um grude miserável. Cão desgraça. Né? Ficando um grude. Né? Então tá. Então, eu vou atrás do meu serviço. Vou atrás do seu serviço, né? Eu vou atrás do meu emprego, eu vou atrás da minha família, do meu consumo básico, da minha pintura, do meu canal do Picapó Rogério. Eu vou atrás do meu Skype pra comprar polícia na carrinha, né? Eu sou até impressora. Se a impressora é imprimir, né? Se a impressora é imprimir, né? Se a impressora é imprimir nos animes que ele gosta, né? Eu vou atrás dos meus animes, né? Eu vou atrás do meu serviço, do meu emprego, da minha área de pintura pra ajudar minha mãe. Eu não vou atrás de Fábia, não. Não, eu não vou, não. Eu vou mesmo, não. Porque senão ela vai querer esse grude dela aí, né? Então tá, gente. Como ela começa a grudar no tema afim. E ela só conversa besta, viu? Só conversa besta. Ele xinga, né? Porque o Picapó falou de xingando. Ah, porra, sabe o quê? Essa mulher é falsa do milímetro. Foi uma mulher falsa do cão. E o Jânio quer exclamar mesmo, Zônio. O Jânio quer falar os fogos, garota até cantar, viu? Na reunião, né? Então, gente, vai ser reunião, né? Abril agora, né? Estamos em março, né? Estamos em março. Não sei que dia é, né, pessoal? Né, gente? Então tá. Então, gente. A gente vai dar uma hora secreta, né, pessoal? E agora que é cinco horas já, mas cinco, quatro e meia, né? Quatro e meia já, né? O Cidade de Letra começou. Eu vou começar lá aquela novela, né? Pessoal, enjoada, né? Então, gente. O Raimundo falou tudo na verdade. Vocês só bebem, só querem partilhar a cerveja. Quebra o carro dela! Quebra o carro dela! Quebra o teu carro, meu filho! O problema é seu! Quebra o teu carro pra lá! Quebra o teu carro! Vai tocar fogo no teu carro lá! O problema é seu! O problema é seu! O problema é seu! O problema é seu! O gênio falou assim... E o problema é seu! Eu te importo, te foda! Vai quebra! Quebra o teu carro aí! Quebra o teu carro! Toca fogo no teu carro enferrujado! O teu carro vem nosfujado aí! O teu carro enferrujado, velho! Estragado aí! Tudo capotado! Viu? Enranhado esse carro! Seu pneu careca! Fala desse jeito, né? Você fala desse jeito, viu? E a Fábia... Porque a Pau falou assim... A Fábia... Ela não tem um toco nesse fiapo dela! Ela toda hora bate esse carro dela! Ela quebra o carro dela! Ela não tem valor com as coisas dela! Estou falando assim, pessoal... A Fábia não tem valor com o carro dela! Então tá! Tu tem valor com o teu fio, minha fia! Se você quiser, minha fia! Vai de ônibus! Diz de dirigir! Não dirige mais não, minha fia! Vai de ônibus aí! Se você não sabe fazer isso... Então... Dá esse carro pro Bruno! Vai passear aí! Vai ter essas coisas... Vocês dois aí! Não presta pra nada! Não tem valor! Seu conversa fiado! Vocês quatro aí! Só conversa fiada! Uma conversa fiada! Está do outro! Vem do vídeo! Está do outro! Quebra teu carro! Quebra teu carro pra você ver, rapaz! Então tá! Então, pessoal! A gente... Esses dois, né? E ela quebra o carro dela, né? Pessoal! Tomara que um anzinho... Toma cuidar do carro dele, né? Pessoal! A Fábia diz que... Que às vezes, pessoal... Ela adjeta muitas coisas, né? Às vezes, ela pega o seu celular e telefona dirigindo... Já viu? Uma viu lá... A Fábia telefonando dirigindo... Não deu-me livre! A Fábia é doida! Fica com esse acidente, minha filha! Morra! Vai pro inferno! Morra, minha filha! Morra! Fica em todas as garras do cão e vai morrer, minha filha! Vai morrer pra lá! Vai morrer se tu quer... Ficar com o telefone dirigindo... E pensa que isso é proibido? Não é proibido! É proibido sim! Né? O Otis não gosta dessas coisas não, né? Pessoal! De dirigir... Quando eu parar o carro, eu vou te telefonar... Mas eu salto aí, eu já dirijo e já tô telefonando... Né? Então tá! É fácil, pessoal! Então, gente! O Ruazinho, que ele seja muito confiável pra Sofia... Né? Muito bonzinho! Não fique ignorante! O Ruazinho não se zangue, tá? Porque quando você vai pedir adeus... Olha os seus desenhos... Olha os seus desenhos... O que você faz? O canal do Pica-Pau Rogério... Mostrava, eu vim pro sinto do catedral... Não fique se emburradinho, não, tá? Aí, se você quiser ficar emburrado... Se você quiser ficar emburrado... Sabe o que você fala? Eu quero fazer massagem na Sofia! Ponto! Pronto! Você vai apaixonado por mulher? Então faz, né? Então tá! Então, gente! É fardozinho, né? Que Deus dá... Da claudicinha, pessoal! Deus não é poderoso, né? Não tem Deus no coração! Agora eu tenho fé! Pra quem não tem fé... Bebe cachaça, bebe cerveja... E nunca vai pra frente! Natinha vai pra frente! Ela não vai pra frente! Graças a Deus, né, pessoal? Ela nunca vai pra frente na vida dela! Ela sabe o que tá fazendo na vida dela! Viu? Ela sabe! Viu? Ela nunca vai pra frente na vida dela! Nunca mais! Nunca vai pra frente! Só o Rua e a Sofia, a mãe dele... A turma do Juan todinho, né? A Patrícia, a Sarah vai pra frente! Mas a Fábio não vai pra frente! Me livre! Né? E quebra o teu carro! Quebra o teu carro pra você ver! Quebra o teu carro, minha filha! Quebra o meu nome é seu! Então tá! Então, pessoal! Eu falei aqui, pessoal! E tive, tive a reunião! Eu tirei do vídeo da reunião do Raimundo! Tá, pessoal? Tá? Do Ranzinho! Eu achei muito interessante o que o Juan falou, né? Aí o Juan falou na presença do vídeo lá! E o vídeo disparou sozinho, né? Quando o Juan falou, né? Então tá! Ô, parabéns, Ranzinho! Eu vi você falando na reunião! Eu vi! Ontem você falando lá, né? Que você vai tratar ela bem! Você falou que ela mora no seu coração! Que ela muda no seu ouvido, né? É isso aí, Ranzinho! Vem, viu? E nunca vai desperdiçar, viu? Então, Fábio! Dane-se a Fábio! Ela não vai pra frente, não! Não vai mesmo! Não vai pra frente! É um hipopótamo! Não vai pra frente, não! Não vai pra frente, não! E o hipopótamo nunca vai pra frente! Quando eles estão competindo corrida na água, na África, nos lagos! E não compete com o jacaré! E o hipopótamo perde! E o jacaré vence! Então, o hipopótamo vai perder! E você vai perder, viu? O jacaré venceu! O jacaré venceu! E o hipopótamo perdeu! Pronto! Pessoal! Tchau pra vocês, tá? Eu vou me fundo por aqui! WhatsApp e Zabor! Tá, pessoal? Tinhando dúvidas da reunião! Tá, pessoal? Eu tô meio com dor de gargantinha! Por isso que eu tô falando bem baixinho pra vocês, tá? Tchau pra vocês! Se inscrevam no canal! Amanhã tem vídeo normal! Tchau pra vocês!